A moda é um design, não é uma arte. Como design, ela tem a face industrial e a face, vamos dizer, criativa. Por que as pessoas gostam de consumir moda, né? Por que todo mundo quer consumir moda e hoje em dia consome moda em tudo, né? O setor têxtil brasileiro é um setor. Que representa 30 mil empresas que faturaram, no ano de 2008, 43 bilhões de dólares só no mercado interno. E que exportou, em 2008, 2.3 bilhões de dólares. Com o crescimento da indústria, eu acho que surgiram muitos talentos, muitas... Quer dizer, houve um fluxo muito maior de pessoas e a quantidade trouxe a qualidade. Eu cito aí, por volta de 1958, quando começou a se falar no Denner aqui em São Paulo, o surgimento da moda brasileira. Quem viajava, tinha dinheiro para ir para a Europa e voltar com uma mala de roupas, tinha informação. E hoje já não é mais isso, porque você abre a internet e todo mundo tem informação. O Brasil era visto como pirata na moda, né? As pessoas eram muito mal recebidas, muito mal vistas, muito mal compreendidas. Recebendo jornalistas internacionais e conversando com eles, dava para sentir que o Brasil, hoje em dia, já é tratado de uma outra forma. O país é pesado do ponto de vista burocrático, do ponto de vista tributário, do ponto de vista legislativo. O governo é muito cafona. O governo é ultrapassado. As consolidações acontecem, os mais frágeis saem do jogo, os mais fortes crescem. Em moda a gente trabalha muito, muito. Não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Hoje o mercado de moda, ele se tornou algo, se tornou uma incógnita, na verdade. Eu não diria que ele é promissor ou não. Porque vai depender muito dessa nova geração, dessa capacidade de renovação dos que estão entrando nesse mercado. Obrigado. 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 Obrigado.